Na última sexta-feira, na Câmara Municipal, foi realizada uma aula inaugural sobre capacitação em acompanhamento terapêutico promovido pela Fundação Alferraz. Você vai acompanhar agora a Joelma Abreu, que tem os detalhes. Veja como é que tudo aconteceu nessa reportagem. Tá tudo pronto lá? Na tela! Luiz Federico teve diagnóstico do transtorno do aspecto autista aos 5 anos de idade. A condição fez com que a mãe Núbia, que é assistente social, voltasse para a sala de aula para cursar psicologia. Como estudante, está realizando o curso de capacitação em acompanhamento terapêutico. O objetivo é ajudar o filho. A questão do manejo, a questão da estereotipia que ele tem, que a gente fala que são movimentos repetitivos que ele tem nas mãos. E eu vou conseguir identificar coisas que eu não saberia identificar antes do curso. E ajudar não só o meu filho, a outras amigas, outras mães, que a gente quando descobre que nosso filho tem algo mais especial, que eu digo que é ser mãe de um autista ou de qualquer outro transtorno, é muito especial, chega a demanda. Ajudar outras pessoas por meio da qualificação profissional também é o objetivo da Maria Fernanda. Não é só você querer ajudar, é saber as maneiras, é se capacitar. E aí veio a questão da capacitação de AT, acompanhamento terapêutico, que veio justamente para agregar no meu conhecimento e saber como estar lidando e ajudando essas pessoas. São 40 horas semanais que possibilitarão que psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos possam estar habilitados para lidar e proporcionar qualidade de vida a crianças e adolescentes com necessidades especiais. Principalmente estudantes da área de pedagogia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, que estejam em formação a partir do segundo período da universidade. Também um público-alvo de pais e professores que queiram conhecer o acompanhamento terapêutico. Segundo a Fundação Alferrais, o curso surgiu por meio de um requerimento do vereador Deolino Moura e reforçado pela necessidade de profissionais preparados no mercado. A Fundação Alferrais, nessa dinâmica de entender o mercado, de entender o processo de inovação para novos cursos, cursos atuais que a sociedade demanda para a gente oferecer de forma gratuita e de qualidade, nos foi demandado esse curso de acompanhamento terapêutico e também atendendo o requerimento do vereador Deolino Moura, que é um atuante na causa, um vereador atuante pela causa, nos solicitou a realização desse curso, que tem como objetivo de capacitar estudantes na área de psicologia, na área de terapia, para ter essa formação complementar, essa formação adicional e necessária para garantir essa formação de acompanhamento terapêutico, que é um curso atual, que é um curso bastante demandado pela situação atual que a gente vive. Nós observamos que todas as jovens, principalmente, que faziam o curso de acompanhamento terapêutico, elas adentravam no mercado de trabalho, uma forma de pagar o curso, de conseguir um sustento e uma vaga no mercado de trabalho em si, de praticar aquilo que está em conhecimento na sala de aula. Então nós chamamos estudantes de psicologia, bem como também estudantes da área da pedagogia e de outros cursos que podem fazer esse trabalho, para que pudesse fazer esse plano piloto, que é o projeto do curso de AT, é um curso inovador, que tem muita demanda no mercado de trabalho e que, principalmente, garante a esses profissionais uma condição de ajudar no curso, mas também ajudar na família. Está aí, então, parabéns à Fundação Wolferheiser, os cursos que são disponibilizados para as pessoas se qualificarem e ingressarem no mercado de trabalho. Você está vendo aí muita gente que se qualificou e que ainda vai se qualificar, para, nesse caso específico, acompanhamento terapêutico, nesse caso específico. Então, vamos lá, vamos lá.